E bate tão esquisito nessa versão, ai! Por que você tá com skin de mulher até hoje, Zé? Nossa! Socorro! Help! 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 Socorro! Mamute vai me matar! Vamos morrer pro Mamute! Não! Oi! Oi! Mano, eu vou fazer uma espada! É mulherzinha! Ah não! Mulher! Mulher! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Droga, vagabundo! Me puxa ai! Me puxa ai vagabundo! Pera ai! Não! Não puxa ai ainda não! Vou pegar uma... Blueberry aqui! Eu tenho um crânio de esqueleto! Ah não deve ter não! É me puxa ai agora! Tem como você me dar uma pedra... Ô Mirai! Ô Mirai! Ô Mirai me da pedra ai por favor pra fazer uma espada! Ai! Não dá! Não dá! Pedra pra fazer uma espada! Não dá! Fumo estranho! Vem daí véi! Eu preciso de mais, Blue! É porque eu quero fazer a gigante! Não! Não! A gente vai fazer o normal! Ai meu! Eu vou acabar com ela aqui! Não! Oi! Droga! Que maldito véi! Quer saber? Eu não preciso de vocês! Agora eu tenho uma picaretá! Agora me puxa ai! Me puxa ai! Puxa ai vagabundo! Opa! Comando errado! Olha! Eu to com regeneração! Por que eu to com regeneração? Ai de grama! Comando errado eu falei! Espera ai! Talvez da louca mesmo! Eu to infectando chacaré na mão! Mamãe! O que você ta olhando? Coitado! Ahn! 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 Massimizar FPS! Credo! Agora começa a travar mesmo! Tá sem FPS! Tá travando! Como assim? O meu ta 30! Pessoal me puxa ai! O meu ta 2! Equilibrado ficou! Ahn! Eu to cortando morro! O cara ta tomando! O cara ta tomando! Falou pessoal! Que droga! Que isso! Dê esses cheats ai! Que? O pessoal eu vou sair! O pessoal eu vou sair! Falou! O que? O que? Tá com si! Manda virta de pânico! O pessoal, falou! Mirai! Amanha Ascital 1! Tá bom! Porque! Amanha Aru continuar zoando! Olá! olá olá vou continuar jogando aqui o marcos você fez outra câmera come um caravão para você doido nossa o travando demais só indo deitar, viu? você também vai, tá? depois eu... o negócio a minha internet é ruim então eu abri abre então não precisa de servir não, eu acho não espera então que eu vou procurar aqui fake o que é isso? barulhão hum que bonito exit download olha o esquema aí caraca caraca achei como é não tá dando pra baixar baixei ah não, eu sei que vai baixar, né? sou besta é aí, ó cedo aí